Eu estou aqui no concurso Garota e Garoto Fitness Agora, eu quero perguntar aos candidatos, gente O que eles fazem pra manter um belo corpo, um belo rosto, um belo sorriso E além de tudo, ter saúde Concurso babado, viu? Babado, confusão e gritaria, meu bem Só tem ex-Big Brother no pedaço, gente Olá, olá Não, tem uma mulher legendária aqui Dá só uma olhada, gente Olha o sapato dourado Big, roupa maravilhosa Ah, eu adoro dourado Ah, você gosta de dourado? Louca, né? Fala pra mim, o que um homem tem que ter pra te conquistar? Porque hoje aqui tem cada um, hein? Nossa, tem vários, né? É, eu estou dando uma espiadinha ali Vi cada um Não, Jaque, dá uma voltinha Dá uma olhada, gente Que que é isso, Jaque? O vovô parece que não para de crescer, minha filha Quanto saco de arroz você põe na perna pra levantar? Eu estou fazendo, ó, o leg press pesado Eu estou fazendo com 300 quilos Ah, minha Mariana não perde nem 50, a gente nem 30 Bom, o desfile é lá embaixo Não é carnaval Mas essa moça Gente, está pelada Vai! Oi, tudo bom? O que que está acontecendo? Você não vai estirar lá embaixo, não? Não Não, porque é a bestura do evento hoje Vem cá, parece que você não está com roupa nenhuma aí Eu estou pintada Mas e na frente? Não, está pra sexo Está pra sexo? Eu não cozer, não sei o que que é isso Ele pintaria você também, ficaria linda Não, melhor não, melhor não Essa modernidade está muito modernidade aí Meu Deus, olha Meu casamento vai pro ralo desse jeito Olha só onde essa produção me mandou Olá Tudo bom? Eu estou chocada com esse brilho, esses músculos Ah, vai! Por que tanta musculação, gente? Pra ficar malhado, solto Descer pra praia, meter uma funguinha aí Ah, 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 ah Eu não vou mais pra praia Eu estou malhando uma hora por dia Eu quero que é igual a Madonna Ou então igual a Bombom Quanto tempo eu demoro pra ficar assim? Do jeito que eu estou Eu tenho uma gordurinha ainda Com pouca Ah, ah, ah 60 anos, mas... Eu te dou a cara Mentira, mentira, que raiva Não, você pode comer chocolate diet Ah, meu chocolate é branco, meu filho Crocante ainda Cadê a mulherada musculosa, gente? Chega aqui, né? Meu Deus do céu Gente, quantas horas de malhação por dia? Ah, uma horinha no máximo, né? Quem tem mais gominho aqui? Deixa eu ver Mulher da mais é esse negócio aqui, né? Eu faço 100 abdominais 300 por semana Mas se você diminuir a gorduridade de gordura Comer menos Mas não consigo A gordurinha da picanha é uma delícia E aí eu morro Chama pra pedir de São Paulo Dois milhares do número Dois milhares do número Dois milhares do número A CIDADE NO BRASIL